Expedição América do Sul, terceira e última parte Dois anos se passaram e eu estou de volta a Vulcan, onde ocorreu uma tragédia aqui Todo parado, incongestionado, o povo não sabe o que faz Eu estou sem água, estou sem comida, são quase 10 horas da noite e a discussão começou Estou meio doentado, a revolta do povo quer repassar Ali atrás vocês estão vendo, era uma grande montanha Que desabou, ali era toda uma cidade Tem muitas pessoas só terradas ainda Eu fiquei sete dias preso aí na Argentina Que Deus abençoe esse lugar É bonito, mas é perigoso Quebrada de Mauaca, Ruta 9, Argentina Vamos rodar Tchau, Ruta 60, 2017 Las quebradas que alimentan La sedienta soledad Más e am delas El rio grande Tchau, Ruta 60, 2017 las quebradas que alimentan la sedienta soledad Tienes que voltar a ficar hoje para poder seguir vivendo como o rio e crescer mais Tienes que voltar a ficar hoje para poder seguir vivendo como o rio e crescer mais Rio Grande, Tio Cara, Me Gusta E olha no que a Ruta 9 se transformou, cara Da desértica e ampla rodovia Ruta 9 famosa na quebrada de Mauaca para essa estradinha estreitinha Que às vezes chega a 3 metros e meio só E totalmente tropical, úmido Esse cheiro, cara Meu Deus, cara É fascinante, mano Isso é lindo, cara Oh, meu Deus, né? É fascinante, mano É fascinante, mano É fascinante, mano Tienes que voltar a ficar hoje para poder seguir vivendo como o rio e crescer mais Tienes que voltar a ficar hoje para poder seguir vivendo como o rio e crescer mais Eu estou agora na Plaza 9 de Julio, em Salta Estou aqui, ó, apreciando essa cidade maravilhosa É muito show, Salta, cara Vale a pena conhecer Eu estou, inclusive, eu estou num hotel hostel do Vasco, lá de Tio Cara É o mesmo dono E ele conversando lá Ele disse que comprou um hostel lá cá E muito bacana, cara Tem até uma banheira lá no... Salta é uma cidade Uma capital muito grande, cara Bonita As ruas largas, assim, e tal Muito bacana Aqui existe um museu Esse museu é onde tem as múmias das crianças Não sei falar muita coisa, não, mas Eu não vou entrar lá, não, porque paga caro para entrar E não pode tirar foto, não pode fazer vídeo, não pode fazer nada Então não tem como compartilhar com os amigos, compartilhar, mostrar para vocês Vou me permitir, dessa vez, tomar um cafezinho Só um cafezinho, ó Que louco, ó Essa igreja aqui, à noite, iluminada, é coisa de louco, cara Isso é arte, isso é cultura, isso é riqueza, mano Esse é o famoso Chaco Uma grande região no norte e nordeste da Argentina Famoso pelas suas retas intermináveis, cara São quase 600 quilômetros de muita reta E o seu calor intenso Que chega quase 40 graus Claro, tem muitos postos de gasolina e tal Mas são retas que dão muito sono, mano Tem muito animal na pista Mas é interessante É tudo desse jeito, ó Não muda nada De ponta a ponta Vamos lá Valeu Fica os avisados aí Aqui em Roque Sainz Pinha Resistência e Corrientes Moto não pode andar na avenida central da rodovia Que corta a cidade, a principal É uma lei ridícula que ninguém sabe por que existe isso Fiquem atentos aí É um prato cheio para a polícia que fica aqui Para ganhar uma graninha Dos brasileiros desavisados, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E volverá E volverá E volverá E volverá São as retas Sem curvas Sem nada Sem subida Nem descida Aqui é lindo, cara Canso de admirar Vossa beleza Cara Tem umas 4 horas Que eu estou rodando Reta para cá Reta para cá Umas florzinhas Assim, ó Umas florzinhas Cheio Dessas florzinhas Assim, pelo caminho Lá para trás Tinha um campo Muito florido Assim, cara É lindo O cheiro Nossa É muito gostoso Viajar aqui, cara Já passei 3 vezes aqui Pode parecer para você Uma coisa sem graça Comum Só reta Não tem vida Não tem nada para fazer Tude a sua forma de ver a vida, cara Veja a positividade em tudo Eu tenho aí Em uma das minhas citações Que fala assim Não viajo para ver o bonito Viajo para ver o diferente O bonito é a forma Como você vê o diferente Você tem que receber O que há de positivo Em tudo que Deus colocou Tudo a beleza, cara Olha, está perfeito Não há chuva Não há sol Não há calor Não há frio Não há neve Não há gelo Olha esse cheiro Essa natureza É a Ruta 11, mano A gente Eu estou aqui No meio do mundo Todos nós temos As nossas fases na vida Você pode achar Que a fase está ruim Nesse momento Mas tudo passa, cara Como se diz Chico Xavier Tudo passa, né Você pode achar Que a vida real É prosaica Sem fantasias Nem sonhos Sim Tem essas fases Há um período Na existência do homem Em que lhe parece Não mais haver A precisa pressão Psíquica do coração A fim de que se lhes Renove os sonhos E as aspirações Primeiras No íntimo Não há mais espaço Para novas ilusões Ou o reflorescimento Das velhas esperanças, né E a alma Como que em doloroso Período de expectação E forçado silêncio Queda-se no caminho Contemplando os que passam Presa aos cordéis Da rotina Das semanas Uniformes E estacionárias Mas não é por aí Vai passar Enquanto isso Faça seu planejamento Continue sonhando A gente consegue sim Fé em Deus Nunca deixe ninguém Te dizer que Que não pode fazer Alguma coisa Se você tem um sonho Tem que correr Atrás dele As pessoas Não conseguem vencer E dizem que você Também não vai vencer Deus sabe o que faz Tudo tem um motivo Para acontecer Acredite Tudo é para o nosso bem Vamos lá Ruta 11 Argentina Só eu e Deus Bora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto